Olha, uma novidade interessante, terceirização de produtos que a Taman está fazendo aqui. Como é que é isso, Emerson? Na verdade, a Taman veio hoje para o mercado para poder trazer produtos novos. Nós temos um produto que é maravilhoso, uma máscara efeito teia, e temos um conceito moderno de terceirização de produtos através da parceria com a Nova Cosmetics. A Nova é uma indústria onde você que tem o sonho de ter a sua própria marca, você pode chegar até nós e nós desenvolvemos a sua marca, anvisamos, deixamos tudo pronto e você começa a faturar muito com isso. Legal, para quem quer começar um novo negócio. Para quem quer começar um novo negócio. E quem não quer começar um novo negócio e quer ser distribuidor Taman, basta entrar no site, como vai aparecer embaixo, www.tamani.com.br. Tem uma linha muito completa. A linha completa, todos os tipos de produtos, manutenção, máscara, botox, progressiva, e você pode faturar muito sendo o nosso distribuidor. Legal. Negócios, feiras e negócios aqui na Real Brasil. Até já.